Abertura Já é um lugar comum dizer que na internet encontra-se de tudo. Mas aqui está mais uma prova. Um filme foi feito apenas com programas gratuitos tirados da rede. O Jovem de Coimbra realizou o primeiro filme português em 3D, só com recurso a programas de acesso gratuito na internet. A história chama-se Orienteer e é de inteira autoria de Rogério Perdiz. Talvez a coisa mais inovadora neste filme seja o fato de ele ter sido feito com software open source e freeware. Nomeadamente o Blender, que é um software de animação, 3D, modelação, composição e edição. O GIMP, que é um software de edição 2D e manipulação de imagem. E o Inkscape, que é um software 2D vetorial. No total, Orienteer levou a realizar 19 meses, mais um mês e meio para a sonorização. Tempo bastante para o conflito de emoções entre a dificuldade e o desânimo e a forte vontade de conseguir e vencer. Eu vou morrer, mas não sem uma luta. O meu caso foi cerca de 12 horas por dia de volta do filme. E o meu computador, sim, o meu computador trabalhou no último ano, trabalhou cerca de 24 horas por dia, porque eu durante o dia vazio o filme e durante a noite ele ficava a renderizar, ficava a gerar as imagens finais. E isso demorava a noite toda. Por isso, o meu computador trabalhou 24 horas por dia, durante cerca do último ano final. Quem quiser ver o filme tem diversos sítios na internet para o visionar. A filmagem também pode ser vista na internet em sites como o YouTube, o Vimeo, que é onde está com melhor qualidade, e o Yahoo Videos e alguns outros. Basta googlar um bocadito sobre o nome do filme, Orion Tear, e facilmente encontram onde ele esteja. Ele também já passou no cinema, aqui há algumas semanas atrás, mas foi só uma exibição única. O cinema de animação é a paixão de Rogério Perdiz, pois da formação vem de um mundo bem diferente. Aprendi a fazer, aprendi e estudei cinema, por meio de conta própria. Não tive qualquer formação académica, mas de cinema, fotografia, luz, tudo relacionado com animação, animação internacional, animação desta 3D. E fui aprendendo aos poucos e poucos como fazer um filme. E agora acho que já estou no ponto que consigo mesmo fazer um filme. Antes deste filme, eu não sabia se conseguia fazer um filme. Mas agora acredito que já estou pronto a fazer um filme. Este é apenas o primeiro filme, pois este jovem deseja fazer muito mais.